Vamos a mais uma aula de materiais inteligentes do curso de engenharia mecânica do Instituto Federal de São José dos Campos. Hoje vamos estar falando das ligas com memória de forma. São ligas metálicas que tem por propriedade a capacidade de recuperar uma geometria original, uma forma anterior, ou pelo menos gerar um esforço para recuperar essa geometria, através de uma variação de temperatura e tensão que leva a uma transformação de fase no material. Nesse material existem duas possíveis fases. O material, quando você vê o diagrama de fases desse material, você identifica uma região austenística e uma região martensítica. Esses materiais, na região austenita, é estável a alta temperatura e a região martensítica é estável a baixa temperatura. Quando você faz um tratamento térmico nesse material e dá ele uma forma, você cria nesse material uma geometria que fica impressa, de certa maneira, dentro da fase austenística. Quando esses materiais, já na estrutura ambiente, que já está na sua fase martensítica, sofre uma deformação, ou seja, ele é amassado, modificado, sua forma, ele é deformado, ele mantém, na maioria das vezes, ele mantém essa forma, ele não tenta se recuperar dessa forma. Mas basta ele ter um impulso que faça com que a fase martensítica salte e pausa austenística para alguns segundos, aquela formato que estava guardado na fase austenística retorna e o material reabsorve a forma anterior. Aqui está um vídeo, né, mostrando esse efeito. Aqui, esse fio, ele tinha uma forma circular, ele foi amassado. Quando ele recebe o impulso de calor com o maçarico, ele retorna à posição circular. Esses fios aqui também estão retos na sua memória austenística. Ele é amassado e é jogado em água quente. O choque térmico com a água faz com que ele recupere a sua forma anterior. Está vendo? Ele está todo amassado. Quando ele receber o impulso na água quente, ele vai procurar retornar à sua forma reta. Aí está o efeito. Esse tipo de efeito, essa capacidade de ter uma forma armazenada numa fase, é o que dá, esse material, sua propriedade de memória de forma. Ele tem uma memória gravada de um formato dentro de uma fase que ele tinha, no caso da fase austenística. Bom, essa propriedade, como é que você programa um material desse? Primeira coisa, você dá a forma que ele tenha, que é a forma que ele vai assumir sempre que recebeu o impulso, aquece o material e refrigia ele brusamente. Então, ele ficou na fase austenística e recebeu essa forma. Quando ele resfria, ele passa para a fase martensística, essa forma ficou guardada lá na austenística. Se ele não sofrer nenhum esforço, ele lá vai ficar com aquele formato. Sofrendo uma pancada, uma deformação na fase martensística, ele fica deformado, na maioria das vezes, e tendo impulso, ele retorna àquela forma. Ou seja, você consegue ter duas formas gravadas nele, uma na fase austenística e outra na fase martensística. Basta um impulso de calor que ele muda da forma martensística para a forma que estava na austenística. Atenção, ele não faz o caminho de volta, tá? Se você amassar, ele recuperar, se você amassar e dar o sinal de novo, ele repete o ciclo. Mas se você não consegue, só com o impulso de calor, fazer com que ele volte a ter aquela memória amassada. Bom, podemos dividir esses materiais em dois tipos. Esse que é o mais simples que nós vimos, né? Que quando você deforma ele, amassa ele, ele recupera a forma. Quando a temperatura, ele recebe o impacto térmico, seja da água quente, seja do maçarico. Mas tem alguns materiais que tem uma forma que ele pode voltar de duas formas, de dois jeitos possíveis. Com o calor, ele retorna igual a outro. Ou você deixa ele quieto lá e lentamente ele vai recuperando a forma anterior. Ele não é estável, ele tem a baixa temperatura, ele vai lentamente procurar recuperar a forma, tá? Esse segundo tipo de material é muitas vezes utilizado em algumas aplicações em que você usa pigmentação de tinta. A cor, por exemplo, você tem um carro. Você riscou ele e a tinta tem esse efeito memória. O que acontece? Durante a noite, durante os próximos dias, depois daquele risco, o material tende a voltar à forma original, que é a forma que ele estava sem estar riscado e recuperar a... ele sumir com o risco, reduzir o risco. Óbvio, um risco pequeno, coisa pequena. Você não vai achar que um risco grande ou um dano grande nesse tipo de tinta vai acontecer. Em geral, esses materiais que você vê, os metais de memória, eles aparecem mais com fios ou fitas finas. Você não tem grandes estruturas mecânicas com esse tipo de propriedade, tá? Geralmente não se usa esse tipo de aplicação. Bom, quais são as ligas que têm essa propriedade? Existem atualmente descobertas várias delas. Algumas ligas de cobre e zinco, cobre e níquel alumínio, ferro e cobaldo de titano, ferro e manganês, cobrado, níquel e alumínio. Mas a mais usada, a mais famosa, é a liga níquel-titânico, que foi descoberta nos anos 50, quando está se desenvolvendo mísseis, a ideia era desenvolver ligas para fazer blindagem, proteção contra mísseis, para aeronaves, até desenvolvimento de mísseis. Também para equipamentos que iriam reentrar na atmosfera a alta velocidade. E nessa pesquisa de materiais para essas aplicações no início do desenvolvimento da área espacial, é que descobriu esses materiais com propriedade de forma, com essa memória de forma. O mais conhecido dele, e até hoje é o que é mais fácil você conseguir encontrar, é a liga de níquel-titânio. Essa liga, elas tem umas propriedades interessantes, é a Nitinol, é a mais conhecida de todas, você compra ela até no AliExpress, você consegue achar, na internet é fácil comprar esse material, é relativamente barato, ele vem em fios ou em fitas, ou em barras pequenas, e esse material é o mais utilizado, tá? Em geral, esse material tem a vantagem que ele é, como é níquel-titânio, ele tem biocompatibilidade, ou seja, ele não, uma vez colocado no corpo humano, ele não gera nenhuma reação, ele pode ficar fazendo parte do corpo humano, se você se ferir com uma agulha desse material e a agulha fica lá, o seu corpo tende a formar uma massa em torno dessa agulha e cicatrizar, e ela não tende a ser retirada ou criar uma inflamação naquela região, então ele é biocompatível. Então, ele nos permite criar vários dispositivos interessantes. Uma das aplicações que existe, são os estentes, o que são estentes? Quando a pessoa tem um infarto, que seria uma trombose, um entupimento de um vaso sanguíneo na região do coração, que são as vias coronárias, né? A gordura vai se acumulando, o colesterol vai se acumulando nas paredes dos vasos sanguíneos na região do coração. Só um esclarecimento, quando eu falo que ele acumula na parede, não quer dizer que ele vai acumulando por dentro do vaso sanguíneo, ele se acumula dentro da parede. A parede dos vasos sanguíneos são três camadas, a manta interna, a manta média e a manta externa, e algumas moléculas de colesterol entram entre as mantas e vão fazendo com que a parede vá crescendo, e essa parede crescendo faz com que o lúmen, ou seja, a parte interna da veia vá se estrangulando, e isso leva a uma falta de circulação de sangue no músculo cardíaco, o músculo cardíaco entra em colapso e a pessoa sofre infarto, tá? Não é que vai entupindo a veia com o colesterol, é a parede do vaso sanguíneo que vai crescendo pelo acúmulo do colesterol dentro da parede do vaso sanguíneo. Então o que são estendidos? São uma mola, você coloca a fase astenística, a memória da mola no diâmetro normal do vaso sanguíneo, o diâmetro interno da túnica interna, o diâmetro do lúmen, você amassa, estende essa mola para ela ficar bem pequena, passa por dentro das veias sanguíneas com o cateter, e vai até o ponto em que você tem a trombose, a obstrução do vaso sanguíneo. Chegando lá, você dá um impulso, a mola de material memória se expande, forma o formato normal da mola, essa abertura da mola empurra o vaso sanguíneo e faz com que haja espaço para o sangue voltar a circular, e você recupera o movimento do sangue no coração da pessoa. Notas navegantes, você recuperar a circulação de sangue, você evita que o músculo cardíaco sofra mais danos, mas os danos que ele já sofreu, você não recupera mais. O músculo cardíaco não tem capacidade de cicatrização, tá? Uma vez o tecido morto, o morto para sempre estará. Você perde capacidade cardíaca, tá ok? Bom, continuando aqui, outras aplicações também, é na criação de próstese de fêmur, quadril, que são regiões que devido a esses materiais terem muita elasticidade, é interessante para colocar nos ossos do fêmur, do quadril, às vezes próximo do joelho também, que são regiões onde tem muito impacto. Então, como esses materiais têm uma alta elasticidade, ele ajuda a preservar a elasticidade do corpo e evita desgastos e danos à estrutura. Porque se você coloca um material muito rígido, o metal fosse uma cerâmica exageradamente rígida, o movimento da pessoa, andar, caminhar ou correr, iria estar causando lesões nas áreas ao redor do implante que você colocou. Um implante mais elástico, essa propriedade de elasticidade, ajuda a amortecer os movimentos do corpo humano nessa região. E também, a própria temperatura do corpo da pessoa, ajuda a ativar a memória do material. Então, se a pessoa sofrer um impacto, uma queda naquela região, e causar um dano naquela estrutura, aquela região vai se aquecer, devido às propriedades da inflamação, que gera calor, rubor, dor, perda de função. Esse calor ajuda o material a retornar à sua forma e se consertar dentro da pessoa, evitando também que a pessoa tenha que passar por novas cirurgias. Outras aplicações mais na escala industrial, na aplicação de componentes, em geral, peças fabricadas em metal memória são peças pequenas, e a gente utiliza ela para fabricar válvulas em automação industrial, pequenos motores, dispositivos mecânicos de válvulas, atuadores, coisas pequenas. Como você não tem muitos processos, como o material memória, são materiais que são relativamente fáceis de você moldar, você consegue colocar produção em larga escala desse tipo de material. Vamos falar de outro tipo de material, mudando totalmente o assunto, vamos falar dos metais vítreos. O que são metais vítreos? Bom, vamos falar do que é um metal que não é vítreo, né? Os metais, normalmente, que vocês conhecem, aço, alumínio, titânio, cobalto, volfrânio e todos os outros, ouro, prata, cobre, latão, todos eles têm a propriedade de terem uma estrutura cristalina, uma estrutura, os átomos ficam arranjados de forma ordenada, de forma repetitiva, formando estruturas cristalinas. Os metais vítreos são materiais que, através de tratamentos térmicos, ou através de radiação, ou através da maneira como são feitas as suas ligas, eles não conseguem montar estruturas. Esses materiais também foram descobertos, na mesma época do início da Era Crescente, na época do início da Corrida Espacial, que, no caso, as primeiras pesquisas foram feitas pela NASA e pela Universidade Técnica da Califórnia, a Caltech, em que você refrigerava rapidamente o material, sem dar tempo para ele, do metal, formar a estrutura cristalina. Esse tipo de processo, geralmente, só dava para fabricar fitas finas, não dava para fazer peças grandes, mas fitas finas de material, que você refrigerava tão rápido, dava uma temperatura tão brusca, que os átomos não tinham tempo de montar a estrutura cristalina, e formavam, então, o material amorfo. Esse tipo de processo de fazer material amorfo por varição térmica é muito usado até hoje para fazer núcleo de transformadores. É interessante que núcleo de transformadores utiliza metais vítreos. Geralmente, as ligas de aço e silício, refrigerada à temperatura. Sempre em fitas finas, porque você não consegue refrigerar rápido o suficiente uma fita grossa, um pedaço de material grosso. Você conseguiria, se você tentasse refrigerar um material muito grosso, você conseguiria a estrutura vítrea só na superfície, mas o núcleo, como a temperatura não ia perder calor tão rápido, o núcleo ia ser cristalino. Então, só dá certo em materiais em fitas finas, em fios finos. Mas outros processos foram criados para você tentar conseguir essa desordem em escala atômica do material. Uma das maneiras interessantes, que hoje em dia existe, também desenvolvida pela Caltech, é você colocar também ligas mecânicas em que você tem átomos de tamanhos bem diferentes, misturados. Esse tipo de átomos, às vezes, volfrânio, cobre, titânio, vanádio, com tamanhos bem diferentes, misturados de uma maneira bem desordenada, você não permite que exista um padrão de estrutura cristalina, a coisa fica toda misturada. então você consegue um material que parece uma estrutura vítrea. Então, é muito interessante. Um exemplo legal disso daí, é uma empresa americana que fabrica um material chamado, que eles comercialmente dão o nome de liquid metal, a gente vai ver um vídeo dele depois, que ele é feito, dá para fazer peças relativamente bem elásticas, elásticas de metal, com uma ótima dureza, alta resistência mecânica, e esse material é feito com átomos, com uma mistura bem heterogênea, bem desordenada, de átomos de tamanhos bem diferentes, tá? Existe também processos em que você refrigera vapor de metal bem rápido, também através de radiação, aqui você, através de descarga de radiação muito intensa, você desmonta a estrutura cristalina, você consegue isso também. Mas, os jeitos mais normais é o processo do metal líquido, da liquid metal, que você mistura átomos bem grandes, ou refrigeramento, refrigeração rápida de fitas finas de metal, tá? É, o refrigeramento rápido é o processo mais utilizado, que está falando aqui. Aqui vou mostrar um vídeo para vocês, esse aqui é o liquid metal, é o nome comercial desse material. Aqui tem uma bolinha de titânio, uma bolinha do mesmo tamanho de metal líquido, e uma bolinha de aço inox. As duas, tem três prefícies de aço iguais, e a bolinha, e vamos soltar a bolinha de uma altura igual, as três bolinhas, da mesma altura, dentro desses tubos aqui de vidro, tá? Aí a gente vê o efeito da bolinha. A bolinha do meio aqui é a de material vítreo. Você vê que a bolinha de aço já parou de pular. A bolinha de titânio parou agora. E olha a bolinha de metal vítreo que acontece. A bolinha, ela fica pulando por um tempo muito maior do que os outros materiais. Isso é decorrente da altíssima elasticidade que os materiais vítreos têm, dos metais vítreos têm. Isso aí vai ficar muito tempo pulando. Uma das aplicações para isso aí, é fazer equipamentos, coisas que você vai usar no dia a dia, e que queiram alta resistência mecânica. Porque ela é muito elástica, se você deixar ela cair no chão, ela não vai amassar, porque é essa elasticidade que ela tem. É utilizada para fabricar relógios, fabricar corpo de pendrives, fabricar réguas, equipamentos, instrumentos científicos. É uma das propriedades que esse material tem. Ele tem alta dureza, alta elasticidade, extremamente resistente aos desgastes do meio ambiente, alta resistência à corrosão. Então, materiais ótimos para produzir coisas que você usa no seu dia a dia, chaveiros, chaves, essas coisas. O problema é que é caro, mas, para algumas aplicações é bem interessante. Se você quiser pesquisar, acho que a Omega, Relógios Omega tem um relógio fabricado, que ela mistura cerâmica, de zircônia, com metal líquido, e produz um relógio extraordinariamente resistente, também extraordinariamente caro. Bom, galera, por hoje era isso daí. Até semana que vem, ou na outra, e a gente volta a conversar mais. Tchau. Tchau.